Giro de notícias agora, por favor, coloca na tela pra mim, Sabrina Aguiar, Micael Melo, chegando ao vivo no Balanço Geral, pra trazer informação pra você. Eu vou começar pela Sabrina, porque nesse final de semana, Joinville superou a marca de 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19. Chegar esse número é um registro histórico, né Sabrina? Conta pra gente todos os detalhes, excelente tarde pra você. Oi Kelly, boa tarde a todos. É uma marca realmente que vale se destacar, e por isso que foi o que a Secretaria Municipal de Saúde fez durante esse fim de semana, com um grande objetivo, falar da importância da vacina. Joinville, então, este sábado, passou de 1 milhão de doses de vacinas aplicadas em Joinville. Maior cidade do estado, são mais de 600 mil habitantes, uma hora isso iria acontecer com destaque para o estado, com certeza. Se a gente separar esse número do total, a gente fala em primeiras doses, 460,60 mil doses, mais ou menos, com a primeira dose. Já na segunda dose, 433 mil doses. E a dose de reforço, que é que também vem acontecendo, né? Já são 106 mil pessoas, mais ou menos, que tomaram a dose de reforço aqui em Joinville. O secretário municipal de saúde aqui da nossa cidade, Jean Rodrigues, fez também questão de falar sobre o assunto e pronunciaram e disse, olha, a importância da vacina é sim de se comemorar, porque se torna mais eficiente a estratégia para combater a Covid-19. Tem até uma comparação feita pela Secretaria de Saúde, viu? A gente está falando hoje de uma variante, né? A Ômicron, mas a gente também teve no ano passado a variante Delta, lembram? E aí, comparando, porque a situação da vacina era diferente, a secretaria apresentou, comparando com esse período da variante, dois meses da Delta, por exemplo, e aí trazendo para cá, para esses dois meses da variante Ômicron, a gente fala aí, ó, seis vezes menos mortes do que nesse período da variante Delta. A importância da vacina realmente que segue, né? A gente está sempre divulgando aqui, né, que é no Balanço Geral, no nosso portal MD+, também, dias, horários de vacina, para que todo mundo tenha esse compromisso, né? É a internação, né, Sabrina? Naquela época lá, ocupação de 100% de leitos e agora, praticamente, não teve de casos graves. Aproveitando, né, Sabrina? Falando ainda sobre vacina, hoje tem um projeto polêmico sendo debatido em audiência pública na Câmara de Vereadores. Conta os detalhes. Pois é, se de um lado a gente fala da importância da vacina, do outro também se fala sobre a liberdade de escolha. E aí, o que acontece? Existe, na Câmara de Vereadores, um projeto de lei que é objetivo, direto. Quer proibir aqui, no âmbito municipal, em Joinville, o passaporte da vacinação. Tanto para estabelecimentos públicos, quanto privados. É um projeto polêmico, mexe muito com a opinião das pessoas. Tenho certeza que alguém assistindo agora aí ao Balanço Geral quer mandar um ato, pronunciar, falar sobre. E aí, hoje, portanto, vai ter essa oportunidade na Câmara de Vereadores. Ele é um projeto que já recebeu, pela Comissão de Legislação, o parecer favorável, ou seja, para dar continuidade ao proibir o passaporte da vacinação. Hoje à noite, às sete e meia da noite, na Comissão de Saúde, onde o autor desse projeto é o presidente também, vereador William Tonese, abriu esse espaço para a comunidade poder participar. É possível ir até o plenário da Câmara ou também acompanhar pelo canal legislativo. Além da Comissão de Saúde e Comissão de Legislação, esse projeto também passa por mais uma Comissão Técnica da Casa para depois ir à votação em plenário. Mas lembrando que o parecer da Comissão de Legislação já foi favorável, o que tem tudo para que essa aprovação dê para que, o Joinville não tenha, não possibilite o passaporte da vacinação. Que é aí. Obrigada, Sabrina Guiá. E aí Obrigado.